O Ozenpik hoje é a medicação mais vendida no mercado brasileiro. Porém, vocês sabiam que ele pode causar impotência sexual? Fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O Ozenpik, frequentemente utilizado para perda de peso, pode esconder um efeito colateral indesejável nos homens, a impotência sexual. Em 2021, o Ozenpik foi aprovado para ajudar pacientes obesos e não diabéticos para perda de peso. Esse foi um avanço significativo no tratamento da obesidade, porque ofereceu uma solução simples e muito eficiente, trazendo uma nova esperança para muitas pessoas que lutam com este problema de saúde e os problemas todos que se veem relacionados à obesidade. No entanto, como todo medicamento, ele vem com alguns efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum do Ozenpik é a náusea, ou seja, você ficar enjoado. Porém, recentemente, veio à tona outro efeito indesejado, a disfunção erétil e redução da testosterona. Um estudo recente mostrou que homens que usaram o Ozenpik para perda de peso tiveram um risco aumentado de desenvolver estas condições. No estudo, homens obesos e não diabéticos entre 18 e 50 anos que tomaram o Ozenpik tiveram um risco maior de desenvolver disfunção erétil e redução da testosterona, em comparação com aqueles que não tomaram a medicação. O uso da medicação aumentou o risco de disfunção erétil em quatro vezes e meia e de testosterona baixa em praticamente duas vezes. No entanto, em termos absolutos, isso significa que apenas 1,47% dos homens apresentaram disfunção erétil e 1,53% tiveram testosterona baixa. Esses resultados nos surpreendeu, pois esperávamos uma redução da disfunção erétil e um aumento da testosterona. Isso se deve ao fato de que a obesidade é um fator de risco, tanto para a disfunção erétil quanto para o hipogonadismo, que é a testosterona baixa. Então, a lógica seria uma melhora, então, dessas condições com o emagrecimento e não uma piora, que foi o que aconteceu. Nós ainda não sabemos o motivo dessa alteração. Vale lembrar que essa pesquisa foi baseada em um banco de dados de pacientes, o que é bastante limitado para fazer afirmações definitivas. Dessa forma, precisamos de novas pesquisas para entender melhor o que está acontecendo. Se você ou alguém que você conhece está tomando o Zempic para perda de peso, é importante monitorar qualquer mudança no desejo sexual ou na ereção e discutir essas mudanças com o seu médico. Existem maneiras de gerenciar ou reduzir esses efeitos colaterais, garantindo que os benefícios da perda de peso não sejam comprometidos pelos efeitos colaterais da medicação. Então, gente, obrigado aí mais uma vez por assistir. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, deixe nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar sempre atualizado sobre a saúde sexual masculina. Cuidem-se e fiquem muito bem!